A notícia do mundo do futebol e a notícia hoje é do Neymar, segundo o jornal L'Equipe da França, Neymar tem uma grande chance de ir para o Al-Hilal, o maior salário da história, quase um bilhão de salário por ano. No começo ele queria pagar 35 milhões de reais por mês para o Neymar, aí parece que não entraram em acordo com esse salário aí. E agora a proposta é de 46 milhões de reais por mês. Eu acho que o futebol está fora de rota, o futebol está louco, como é que o cara vai ganhar 46 milhões de reais por mês, mais de um bilhão de reais por ano. Então, segundo o jornal mais importante da França, L'Equipe, o Neymar já foi vendido por Al-Hilal, que é o rival do time do Cristiano Ronaldo, o Al-Nassi. Então, ele quer fazer um time bom lá para combater com o time do Cristiano Ronaldo. Então, a proposta está feita. Segundo a L'Equipe da França, que é o jornal mais importante do esporte lá em Paris, o Neymar já não joga mais pelo Paris Saint-Germain, o Neymar já é do Al-Hilal. Então, essa é a notícia do futebol de hoje. Isso não é eu que estou falando aqui, mas essa notícia vem da França. E Neymar agora é do Al-Hilal. Rival do Al-Nassi, time de Cristiano Ronaldo. Mais de um bilhão de reais por ano. Essa é a notícia de hoje do futebol.